Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já está fazendo pressão aí! A bota, a bota, a bota, a bota. Bom dia, tudo bem? Toma a procura aqui! Aê! Aê! Preposa mais, tudo bem, tá? Volem gostar. Começa a desequilibrar e vai embaixo deles. 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 Boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte, boa sorte Boa sorte, boa sorte, boa sorte 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 Boa sorte Boa sorte